Oi. Senhoras e senhores, pra você que tá acompanhando ao vivo o portal ITV CEMISETE Brasil, se encontra aqui no bairro Jesus Mideu, exatamente na rua Santa Marta. Aqui nesse local, há poucos minutos atrás, foi retirado aqui desse local onde eu me encontro. Com essa mesma madeira que tá aqui, exatamente a cabeça de uma pessoa não identificada. Jovens estariam aqui no local quando acabaram puxando exatamente esse mesmo balde que você acompanha agora aqui, cheio de água, só que quando esse balde chegou aqui, ele estava com uma cabeça dentro dele, a cabeça de ser humano, que foi encontrado por adolescentes aqui no local. Isso, há poucos minutos atrás, foi retirado daqui da localidade pelo Instituto Médico Legal, através dos policiais militares aqui da região. Segundo informações, os jovens estariam aqui no local quando se depararam com essa situação. Moradores contam exatamente que há poucos dias, há poucos dias acreditam que tem aqui, o Igarapé tem atrasado de uma mala supostamente estranha. Será que essa cabeça estaria dentro dessa mala quando a chuva trouxe essa mala dentro desse Igarapé que passa aqui pela rua Santa Marta, no bairro Jesus Mideu? Eu vou conversar com uma testemunha aqui, sem aparecer, filmando pra ali. Deixa eu chamar ela, mãe, você pode vir aqui, minha amada? Não precisa aparecer, tá? Mas você pode, bosta aqui o pé dela pra identificar que estamos aqui. O que foi visto aqui no local? Vocês já viram alguma vez uma cabeça, alguma coisa assim? Não, primeira vez que foi encontrada agora, né? Os meninos estavam brincando como de costume. E numa dessas brincadeiras, eles encontraram a cabeça e chamaram a polícia, né? Aí eles vieram e quando o tumba chegou, que é o IML, ele fez a retirada, colocou e levou. Agora, falando assim bem, né? Vocês que ficaram mais próximos, dá pra perceber se era de alguém aqui de perto, algum conhecido, alguém que já foi visto? Não, não. Não era morador. E pelo que eles estavam falando, né? Que já tá em uns quatro dias por aí. E tava muito pálida, né? Sim, já tava muito inchada, em decomposição. Tá perdendo muito. Verdade, não é mentira não, vizinho. Agora, olha só, gente, fica aí, né? Mais uma passagem do Portal Semisete Brasil, registrando exatamente o que vem acontecendo aqui. Os moradores disseram que nunca viram algo igual, pelo menos aqui nesse local onde a gente se encontra. Esse engarapé que você acompanha agora, ele dá acesso aí a outras áreas aqui da área do Jesus me deu. E é um engarapé, uma altura muito grande. O local que nós estamos aqui é aproximadamente 10 metros de altura, tá? Isso aqui, 10 metros de altura, né? Os meninos usaram essa vara aqui, ó. Essa vara aqui e amarraram esse balde pra capturar. Informaram que o odor era tão forte, tão forte, tão forte, que tiveram que colocar novamente a cabeça dentro desse balde, que a gente não vai tocar nele agora, jamais. E tiveram que colocar aqui. Eu acho que o que eu peguei foi um peixe, tá, senhor? Eu peguei um peixinho aqui, olha aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha aí. Vixe, vizinho. Isso é um sapo ou um jaraqui? Sem querer, querendo, eu pesquei um jaraqui aqui, vizinho. Vixe Maria, já vai servir, já vai servir pro meu caldo mais tarde, ó. Não pegue não, é meu, hein? E aí acabaram tendo que colocar uma sacola aqui em cima, justamente pra evitar com que o odor horrível e nojento tomasse conta do local. Na sorte, eu fico por aqui. Ainda vou tomar um caldo de jaraqui, que tá bem aqui, vizinho. As imagens que você acompanha nesse exato momento é do meu cinegrafista e amigo Tássio Pierre. A reportagem é de Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.